Estamos aqui conversando em alemão e... não, não, não é isso não. Conversando um pouquinho mais sobre a Rádio União FM, né, até com o Egídio, mais um pouquinho. Eu queria saber, Egídio, dessa mudança de 38 anos pra cá, a Rádio União teve várias mudanças, né, de uma certa forma, aperfeiçoamentos, essas coisas todas, a Rádio se modificou, ou Rádio se modificou, né? Essa profissão de radialista e coisa assim, né? Sim, teve muitas mudanças, né, sempre a gente procurou renovar a programação, né, pra melhor, né, para os nossos ouvintes. E eu sei que em 86, a rádio até ali, ela praticamente era um som mais instrumental, né, um som ambiental, né, que era mais sintonizada em consultórios, né, e... Mas até hoje, ainda tem... Ainda eu percebo bastante que, conforme o lugar que a gente vai, empresas, assim, onde tem um som ambiente, é Rádio União. Sim, mas aí teve, foi alterando, depois, depois já de 86, anos 90, entrou a era do CD, né, primeiro a gente trabalhava indo com vinilo, né, vinilo, depois CD... Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Isso, e aí foi indo, depois, o slogan da rádio também era, mudou várias vezes, então era a nossa rádio, União FM, a nossa rádio, depois era o melhor som ambiental, né, União FM, melhor som ambiental, né, E aí, depois, isso ficou mais de lado, né, no tempo do nosso ex-gerente Jorge Flores, né, teve uma mudança quase radical, assim, mudou mais a programação musical, né, com novos profissionais que vieram de Porto Alegre, né, nossos colegas que vieram de Porto Alegre, temos hoje ainda a nossa querida Denise Cruz, né, Beto Xavier, Denise Cruz, né... Até o Cagê Lisboa, né, por lá, né, por lá. O Cagê Lisboa começou também, iniciou esse processo, né, essa mudança, e hoje continuamos com o nosso atual gerente Rodrigo Jacomette, né, essa tendência de a gente inovar cada vez mais, né, mas sempre procurando preservar os ouvintes, né, já com mais idade, né, ouvintes já de muitos, muitos anos, que volta mesmo a gente interessar uma mensagem, ah, eu escuto a União desde 90... Desde 1900 de outubro. É, isso. Que só eles são ouvintes fiéis. Sim, isso. Mas a gente, com essa mudança, as renovações, procura sempre conquistar novos ouvintes também. Não só os ouvintes dos consultórios, dos escritórios, mas também... A renovação. Ela tem mais musical a programação, ou ela tem notícia, alguma coisa. É, mais ou menos, o principal é a música. É a música, né. Mas aí a gente procura também dar informações, né, com as notícias. Aproveitando isso, eu quero mandar um abraço para a Diana Romani, que já estiver no programa Vale a Pena. Altair Barcelos, o vocutor do Alta 10. Mistura fina agora, à noite, né. Mistura fina. Diana Mendel. Diana Mendel, que faz o helicóptero agora, né. Isso. Isso aí. Martin Beeren. Martin Beeren também. Martin Beeren. Aliás, o Martin era para estar aqui. Era para estar aqui. Um beijo para ti, Martin Beeren. Tu me abandonou. Onde é que ele está? Segunda... Ele teve compromisso, na verdade. Tem espaço segunda-feira ainda para vir, Martin. Está convocado. Mas eu queria fazer uma colocação. Sim. Colocada e colocação ficou meio estranho. Mas vamos lá. Quando eu trabalhava muito mais com o teatro na igreja, em Novo Burgo, nas igrejas e tal, uma vez eu fui fazer uma missa, um culto diferenciado e tal, e mudei os bancos na igreja, virei, botei umas músicas modernas, eram robôs, não sei o quê. Daqui a pouco, lá em cima da igreja... Botou Pink Floyd, né? É, botei Pink Floyd, pior. É verdade? Mas dá as boas, sim. É mesmo, mas dá as boas. É mesmo, uma letração, então eu não estava nessa missa. E os bancos da igreja, tudo virado, o pessoal entrava, ia, olhava para frente o padre, o pastor estava no meio da igreja, não estava lá. Aí, daqui a pouco eu fiz uma ou duas, né? O pastor veio conversar comigo e disse, olha, Fernando, nós gostamos muito e tal. Mas aqueles que têm mais idade, né? Eles estão acertando muito estranhos. Ele chegou para o Rodemont e disse, é nome do pai, do filho, do filho, do santo, sai daqui agora. É mais ou menos isso, viu? Mais ou menos. E o acervo de vinilo? Sim. É um dos maiores acervos de vinilo que tem, eu acho, no Rio Grande do Sul. Está na Rádio União FM, tem um museu lá. Sim, esse acervo do vinilo a gente continua a preservar, a gente conserva isso, uma sala especial ali, né? Do lado da sala de programação, onde temos o nosso colega Cícero Frank, né? Cícero Frank. Um abraço para o Cícero Frank. Que é um baita programador. Melhor programador que eu conheço. Baita profissional, né? Ele, então, a gente até utiliza bastante ainda juntamente, tem o momento do vinilo, né? No programa do Beto Xavier, no final da tarde, né? Tem duas vezes por semana, quartas e sextas-feiras, tem o momento do vinilo. Então, ali a gente procura selecionar, tem o DJ Renato, né? Que seleciona ali as músicas do vinilo. O DJ Renato Rocha. Muito bom, muito bom também. E aí, quanto ao memorial, esse memorial também, ali é para conservar, né? Para a gente contar a história, para quem visita a rádio, né? Eu acho que as escolas levam bastante alunos. Eu quero até agradecer a receptividade que eu tive uma noite, que eu participei lá do programa do Martin. Sim. Era na segunda-feira. Talk Show. Talk Show. Aí foi a Priscila Brenner, meu filho, que foi lá. Sim, eu me lembro, eu estive naquela noite lá. Já, o senhor me recebeu lá também. Sim. E eu fui muito... Eu conheci o museu aquela noite, né? Sim. A Rondinião, e fica num local estratégico, lindo, demais, né? Sim. O Morro da Comunicação, não é isso? Isso. E aí, bacana. O Morro da Comunicação. Eu tenho boas recolações também, né? Sobre o nosso Ernst Stahl, né? Sim. Eu gravei muitas vezes... Ká Entre Nós. Comentários, né? Do Ká Entre Nós, né? Mesmo. Nos primeiros anos que trabalhei ali, 86 em diante, né? Sim. Gravei muitos e muitos programas com ele, né? Os comentários do Ká Entre Nós. Era das 11h30, era 11h30 até o meio-dia ele fazia um comentário extraordinário. Na verdade, o pai ficou desde o início da Rádio União até onde ele conseguiu um pouco antes do falecimento dele, ele ficou mantendo o programa dele. Por alguns anos, né? Alguns anos. Ele trazia mensagens diferentes. Não, mas eram cinco minutos, né? É, de três a cinco minutos. De três a cinco minutos. Em 80 que ela entrou no ar, a Rádio União entrou no ar em 1980. Então, o pai ficou de 80 até 2006. E ele trazia uma mensagem curta, mas de vida. Não é uma mensagem de vida. Sociológica, filosófica, né? Lindo, lindo. Incunho filosófico e sociológico, né? Eu sinto falta, sabe, às vezes, desse tipo de mensagem na rádio, sabe? Eu não sei se... Mas até hoje, ficou na Rádio União, às 11h30, tem uma... Tem um conversando com você, né? Conversando com você. Mas já era... Hoje é com a Denise. Denise faz isso. Mas era continuidade, já deu continuidade em Ká Entre Nós, na época do Ernesto. Sardlept. Isso. Muito interessante, muito bacana. Olha. Luciana. Não, eu acho que a gente pode... Como tu disse que tu sente falta, a gente tem a oportunidade de fazer isso no nosso programa de quintas-feiras, né? É verdade, né? Quem sabe a gente não começa também, né? Na Rádio ABC, eu e o Fernando fizemos o programa Fatos e Opinião. Eu nunca fui convidado, por sinal. Pois é, mas aí não é eu que convido. E eu, e eu. Quem convida? Quem convida. É o JP Guzmão. É o JP, fala que o JP Guzmão. Mas não tem, não precisa contar piada. Mais do que a gente conta. Por isso que eu estou dizendo, talvez a gente use um espaço aí para trazer umas mensagens mais... Dentro dessa linha, né? Mais construtivas também. Super pertinentes, né? Construtivas. O que tu está querendo dizer que nós não estamos... Que nós não falamos coisas construtivas. Construtivas. As sacolinhas plásticas, Udo. Tu sabe que eu ouvi isso essa semana, nos supermercados e tal. Eles estão tentando há muito tempo eliminar as sacolinhas plásticas. Isso faz anos. Mas é uma coisa difícil. Vai demorar muito. Cara, eu te digo assim, da minha parte também, eu estou confessando o meu pecado. Eu também. É impressionante, mas eu preciso daquela sacolinha plástica, cara. É um apego, eu acho. É um apego. Sei lá, cara. Como é que eu me livro disso, pastor? É um apego. Não, é verdade. Não, mas assim, dos pecados, já que falasse assim dos pecados, esse talvez não seja o pior. Eu acho que o pecado, ele começa da questão de resíduos, da forma que a gente compra. Eu vou tentar exemplificar de uma forma. Esses dias eu estava no mercado de uma promoção de um determinado produto. Então, tinham três unidades numa mesma caixa, que estavam numa promoção. Então, tipo assim, leve três, pague dois. Aí tinha esse produto dentro de uma caixa de papelão, que vinha dentro de uma caixa de papelão com filme plástico. Putz. Então, veja bem. Se você fizer algum tipo de promoção dessas na Alemanha, os caras, primeiro, vão te chamar de louco. Em segundo lugar, que o balcão, lá onde ninguém leva lixo para casa na Alemanha, porque custa dinheiro descartar lixo. Custa para o comprador descartar lixo. Então, a questão de conscientização em relação a essa questão de resíduos é no momento que a gente compra. É a diferença entre, não é só a sacolinha plástica do mercado, mas também os produtos que a gente vai acondicionar dentro de outros sacos. Por exemplo, frutas e verduras. Vai comprar tomate, vai comprar. Tu larga eles a granel dentro do teu carrinho, não. Tu vai colocar dentro do saco plástico. E esse saco plástico, geralmente, a gente chega em casa e não consegue abrir um nó, acaba rasgando o saco plástico. E esse vai direto para o lixo, não tem nenhum motivo. Mas eu devo confessar o meu pecado também, porque eu pego e não aperto muito o nó desse saquinho, já pego um bem grandão, que ali eu coloco o lixo da cozinha. É, exato. É tudo errado, então. Não, eu acho que até... Estou errado. Eu estou todo errado, então. Mas a questão, acho que fundamental, é quando a gente vai ao mercado, o que a gente está comprando e quanto lixo a gente está levando para casa. Quanta coisa que nós estamos pagando, que nós estamos pagando, a embalagem, e que nós não vamos utilizar. Que nós simplesmente não vamos utilizar. Porque muita coisa a gente compra com os olhos e a embalagem não vende. Exato. E aí, por exemplo... Eu vi esse problema. Tu vai no balcão do... Vamos dizer assim, tu vai no balcão do... No mercado, no balcão do açougue e pede um pedaço de carne, ou tu vai naquelas bandejas prontas em que tu ainda leva aquele... A manejinha. A manejinha aquela que... De isopor, né? Que já está enrolada no plástico daí. Mas é mais rápido isso? É muito mais rápido. Eu estou pecando de novo. É muito mais rápido. Só que é mais um resíduo que tu está levando para casa e diga-se de passagem, um resíduo de uma decomposição que vai levar anos e anos e anos para se decompor, não só o plástico. Então, eu não vejo só a questão da sacola plástica, mas eu acho que na questão de assim, como a gente compra, o que a gente compra. Então, eu aconselho, então, pegar um pedaço de carne e botar no bolso. É, mas hoje a gente nota também que não se tem muita outra oportunidade nos mercados, porque as empresas não estão com ciência. Não é claro que não. Agora, se a gente pensar que essas empresas, elas por lei em si, elas são responsáveis por dar destinação às suas embalagens, só que isso não acontece efetivamente. Claro. Aí vai começar a pesar no bolso das empresas. E aí? É que nem a história da devolução das pilhas, das fluorescentes, das lâmpadas. Então, também tem essa questão da conscientização da empresa. Se tu observar os produtos que não são ofertados no mercado aqui ou são ofertados em países de primeiro mundo, elas são diferentes. Não em termos de qualidade, mas em termos de apresentação, em termos de quantidade de lixo que tu leva para casa. É muito comum na Alemanha tu fazer compras e tu deixa todas as embalagens no balcão. E o mercado que dê jeito encaminhar para o seu fornecedor, porque eles têm que dar conta disso. Então, é uma questão também de conscientização da compra. Eu acho que o canísio podia começar não dando nozinho no coisa, porque tu vai rasgar o saco. Não, mas ele ocupa. Mas eu ocupo com o lixinho, né? Não, mas leva sem, em vez de dobrar e depois não conseguir, aquilo que o Udo falou, quando tu dá o nó, ou o cara lá do supermercado dá o nó, às vezes tu não consegue mais abrir. Até quero pedir desculpa ao supermercado, que não olhe para mim quando eu estou fazendo compra. Quando eles deixam eu embalar na sacola, eu pego uma sacola a mais e enfio uma dentro da outra. Eu pego uma sacola a mais e põe dentro da outra sacola, porque aí eu tenho... Vai, tu tem lixinho. Porque lá em casa é banheiro, é cozinha, é... A gente sabe que, por exemplo, ninguém compra, ninguém não digo, mas se compra muito pouco saco de lixo, né? A gente aproveita o saco do supermercado. De uma forma ou de outra, ela serve para embalar o lixo, né? Mas ela também vai, vamos dizer assim, se nós todos nos comprometermos a fazer a separação em casa, ela vai ser reciclada e ela vai gerar renda. Então eu não estou tão errado. Eu vou mais ou menos para o céu. Agora eu também... É, mas eu também queria fazer um... É um purgatório. Mas eu também queria aproveitar e fazer um outro comentário que eu acho que é muito, muito importante, em que nós temos uma pretensão até o final do ano reativar a parte de compostagem. Porque hoje, por um levantamento, nós temos um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que primeiro fez um diagnóstico do nosso resíduo, testou como é, qual é a composição do nosso resíduo. Nós temos algo entre 52% e 57% do nosso lixo é orgânico. É orgânico. Puxa. E se joga muito o alimento fora. Olha só. Isso é um dado... Então, assim, nós temos... Começamos agora com o trabalho de composteiras, vamos começar com alguns condomínios com composteiras orgânicas, para que esse lixo não vá, para esse lixo orgânico não seja recolhido mais pelo caminhão. E aí são composteiras pequenas, com baldes, e tem, se alguém olhar no YouTube, vai achar diversos modelos, que pode fazer só composteira em casa e não dar cheiro. Ah, vou guardar lixo orgânico em casa, vai feder? Não. Não vai feder. Puxa, isso é um... Então, na verdade, se a gente tem mais 50% do nosso lixo orgânico, tem que virar composto. Infelizmente, a questão da compostagem no Vamburgo foi descontinuada no passar dos anos. Agora, claro, a gente tem que reativar isso, isso tem seu custo e sua pesquisa envolvida nisso, tanto é que a URGS agora, este ano, está se dedicando exatamente à questão da compostagem, do nosso retorno maior, essa compostagem. Beleza, olha só. Gente, nós estamos quase com 10 minutos ainda de programa, né? Então, tem alguma pergunta? Pode contar uma piada? Eu acho que seria interessante agora, nesse momento, sexta-feira. Ok, a professora perguntou para o seu aluno... Cuida da piada que o Rodrigão está ouvindo. Não, 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 é da cintura para cima, é da cintura para cima. Vamos lá. A prof perguntou para o aluno Luiz... Luiz, quem foi Cristóvão Colombo? Olha, não sei, professora, Cristóvão Colombo, não tenho nem ideia. Olha, Luiz, eu acho bom começar a prestar mais atenção nas aulas, tu não está te interessando, não está te empenhando. E no outro dia o Luiz chegou para a professora e perguntou quem é Eric, Felipe, Sandro, Joãozinho. Ela disse, eu não tenho nem ideia, então cuide mais da tua filha, viu? Boa, tá bom. Bem machista. Bem assim mesmo. Mas depois tem uma outra. Bem feminista. Gente, normalmente nas sextas-feiras a gente dá aquela programação de final de semana, enfim, do que está acontecendo. Programação cultural. Vocês têm alguma programação cultural para divulgar? Eu queria também fazer, antes até disso, dar realmente as felicitações pelo piquenique que vocês estão fazendo, que a Rádio União está fazendo, que é uma ideia inovadora, digamos assim. Já foram dois, né? Já foram dois. Eu participei desses dois aí, foi muito bacana, muito legal. Cara, que ideia. Eu conheço na rua também. Isso, exato. Também. Continuem com isso, porque eu fui em dois. Sim. Um dia o Rodemus estava lá no centro. Muito legal. Muito legal. E convide a banda Delitos, que é a banda de meu filho para tocar. Ah, sim. Boa. Esse é o meu... E a dica, viu? A dica cultural. A dica cultural. Sim, é boa. Já deu a dica. Sim, sim. Mas o ato de ir para um... estender um pano no chão, quadriculado normalmente, né? E tal. Na grama, sentar, tirar o calçado, ficar de pé descalço ali e tal. Pé no chão. Pé no chão. Junto à natureza, né? Junto à natureza e tal. Isso acontece muito no parcão também, né? Sim, também. Muito... Eu queria até aproveitar e já falar da programação. Vamos lá. Porque amanhã é o último dia de atividades, vamos dizer assim, da semana do meio ambiente. Vamos lá. Entramos então no nosso... Então eu já trouxe a colinha aqui junto, porque não tem... Então amanhã, parcão bonito por natureza. Então nós temos a partir das oito e meia, apresentação de dança da Escola Municipal Presidente Castelo Branco. Às nove horas, trilha ecológica orientada. Às dez horas, aula de yoga. Às treze horas, dança circular também. Treze e quarenta, cortejo de espetáculos. O que seria dança circular? Caravana, beleza e circo de bolso. E das quatorze até às dezessete nós vamos ter diversas oficinas. Vai ser o dia de troca também. Quem quiser levar uma sacola de lixo seco e trocar por um chá, por uma mudinha de chá, alguma coisa assim. Vai ter bolha de sabão gigante, elaboração de vivências com malabares, vivência de circo, feira de adoçantes de cães e gatos. Muito importante. Isso tudo amanhã? É, recolhimento de lâmpadas florescentes e ponto de coleta de óleo de cozinha também, amanhã no parcão. Então, a programação começa às oito e meia da manhã e vai até às sete horas. E não vai chover, muito importante. E não vai chover. O dia está, quer dizer, não vai ser, né, parça. Está faltando uma coisa aí. O que? Vocês esqueceram uma coisa. Agora eu vou fazer uma crítica. Eu também me lembrei de uma coisa. É? Está faltando. Falando do parcão ainda. Troca, troca de figurinhas da Copa. Ah, é. Isso podia ter, imagina. Mas tem em tudo quanto é lugar. Pois é, não, fazer lá no parcão também. Tem em tudo, tem no shopping, tem em qualquer... Onde a gente vai, está cheio de gente. Eu perguntei para o meu irmão, ontem ele me mostrou o resultado do jogo do Egito e da Bélgica. Ele me falou para a Bélgica, afinal de contas meu pai era Bélgica. Eu perguntei para o meu filho, mas já começou a Copa? Ele disse, pai, não começou a Copa. Olha só, então ele tocou num assunto bem interessante. Vocês não percebem, assim, de uma forma diferente essa Copa? Porque parece que ninguém está... Essa Copa está mais na cozinha do que na Copa, né? Ninguém falando como tu disse. Ah, mas já começou ou não começou aquela coisa? Antes todo mundo tinha já a bandeira. Tinha a escalação. Porque está muito perto. Será que é um pouco o efeito do 7 a 1 ainda? Do 7 a 1? Quando eu era menino eu sabia a escalação da seleção brasileira, já no início do ano, quando tinha a Copa naquele ano. Hoje eu não sei nem quem é o goleiro, mas... O goleiro é daquele do Ed, do Novo Mundo? Não, tudo bem, mas... Olha, não me fala isso. Só se falou em dedinho do Neymar, está muito marketing em cima. Ah, o dedinho do Neymar deu o que chover, né? Muito marketing e pouco futebol. Mas tu vai torcer para o Brasil, né? Alemanha, eu sou alemão. Sério, cara? Sério? Tu não vai torcer para o Brasil? Não, eu sou alemão porque o brasileiro... Mas eu te pego na prova. Pode deixar. Isso não vai ficar assim. Eu sou brasileiro. Claro, de origem alemã, mas para aí, tia. Nós estamos no país. Vai torcer para quem na Copa? Mas tu que pergunta, olha a minha caminha. Costa. Mas tu acha? Me chama a Diniz da Costa. Que eu vou torcer para alguém? Que não seja o Brasil. Ah... Se não, eu me mudo do Brasil e vou para o outro lá. Eu vou torcer para o Brasil, né? Segundo lugar para a Alemanha e terceiro lugar para o Rússia. Amanhã tem jogo do Novo Hamburgo também, né? Olha aí. Brasil, Alemanha. Terceiro lugar vou torcer pela Rússia, porque a minha esposa tem origem russa, né? Nossa, olha aí. E em quarto lugar, a Áustria, né? Então, qualquer um deles se ganhar para ti, tá bom, né? Eles podem chegar na final dessas quatro. E aí, se os quatro chegarem, quer dizer, não precisa os quatro para te voltar para o programa. Tá bom. Convidado a partir de hoje. Aí já temos mais assuntos. Olha quantos inimigos, Rondemux, que eu vou criar agora. Ai, ai, ai. É o primeiro lugar na Alemanha e a Argentina. Ah, não! A Argentina não tá, hein, senhor? Na verdade, é tudo piada. Eu faço piada. No fundo, no fundo, a gente torce para o Brasil. Não, então eu vou pedir para alguém torcer para a Bélgica, porque eu acho que você é o único. É, né? A Bélgica é boa. A Bélgica é um bom. É um time. É um time que... Vai surpreender. Vai surpreender. Não, e realmente, tá muito bom. Eu acho que o brasileiro não tá muito empolgado esse ano, porque a Argentina não vai participar. É que, na verdade, o Brasil não tá com muito clima de pensar em futebol. Muita crise, muita coisa ruim. Temos quatro minutos ainda para o nosso ponto final. Então, vamos ver o que a gente tem para dizer ainda. O Udo já fez aquele convite todo para amanhã. Se quiser reenterar ele, ou tem mais alguma coisa do meio ambiente ainda que a gente precise, depois dessa chicotada que tu deu aqui no saco plástico aqui. Tem nós aqui já. Vamos lá. Fernando, aqui está... Assim, claro que a gente já fica até constrangido, porque primeiro que eu gosto muito do que eu faço. Então, a gente tem muita coisa a falar sobre o meio ambiente. Com certeza. Muita coisa. Mas eu deixo esse convite, vamos dizer, esse convite para a comunidade de Novo Hamburgo amanhã participar das atividades lá no Parcão. Começa às oito e meia da manhã, vai até às 17 horas. Vai ter um solzinho legal, leva o chimarrão, fica por lá. Se quiser fazer um piquenique. Fazer o piquenique. E tem a feira de... Vão lá com o coração aberto para adotar um cachorrinho, um gatinho, alguma coisa lá. É necessário também. Esses animais já vêm castrados, vacinados. Então, enfim. É só precisa pegar, levar para casa e amar. E amar. E amar. Muito importante. Egídio, teu ponto final. Sim, ponto final. Antes eu disse que eu estava lembrando de uma coisa. Então, já temos pouco tempo. A gente teve esse ano quintas no Parcão também. Sim, quintas no Parcão. Foi uma experiência boa também. Eu fui lá umas duas vezes também. E quem sabe no próximo verão a gente continua com isso. Essa ideia de... Descantar um pouquinho. É, quintas no Parcão. Cada vez melhor. Mas aproveito então também para convidar os telespectadores da Vale TV para ouvir domingo bandas de músicas alemãs. Nove horas da manhã até às 13 horas. Bandas de músicas alemãs. Sempre com o melhor das músicas alemãs e também de bandinhas. E o almoço alemão é por tua conta. Isso, é por minha conta. Então, cara. Vamos almoçando com a união. Exato. É mais ou menos isso. Canísio, teu ponto final. Ponto final é o seguinte. Todas as terças, 22 horas, nós temos o programa Vale a Pena, ao vivo. Aqui na Vale TV, canal 14, da NET para o Vale do Sino, São Leopoldo. Vale TV Play.com na internet. Facebook da Vale TV e aplicativo do celular para olhar no Play Store. Quatro maneiras de assistir o programa Vale a Pena e toda a programação da Vale TV. E também dizer o seguinte. Que cidades vai a Vale TV? Vai para todo o Vale do Sino. É. Eu sou muito da cidade. E também dizer que a filha ligou para a mãe e disse, mãe, o meu marido me bateu, o João. Ela disse, mas filha, eu achei que ele estivesse viajando. Aí ela disse, eu também. Obrigado, bom fim de semana para todo mundo. Luciana Diniz da Costa, teu ponto final. Meu ponto final ainda vai ser mais uma dica. Como descartar o óleo de cozinha? Porque às vezes a gente não sabe muito e é uma coisa muito séria. Não pode botar óleo fora, nos canos, enfim. Primeira coisa é comprar um funilzinho. Não precisa nada disso. Não complica. Pega a garrafa pet. Qualquer garrafa pet, coloca ali. Bom, se tem um pouquinho, deixa ali de lado e vai até encher um pouco mais e depois descarta. Não, descarta não. Faz churrasco domingo e põe ali no carvão. Ou esse final de semana leva lá no parcão. Tem ponto de coleta, na prefeitura tem ponto de coleta também. Faz sabão dele? Sim. Aí é encaminhado para uma empresa que recolhe para fazer sabão. Isso é importante saber onde tem os pontos de coleta. E muitas igrejas fazem também sabão artesanal, muitas comunidades, paróquias. Então é só se informar. Sempre tem um ponto de coleta para óleo de cozinha. Isso. Bota na garrafa pet e acha o destino. Nosso condomínio já tem isso. Até há pouco tempo a gente conseguiu levar umas duas garrafas pet. Uma ideia de condomínio, então, de fazer nos condomínios. Isso. Tem um ponto lá de coleta. Interessante, viu? São maneiras. Olha, hoje o programa com muitas dicas de como tratar melhor o nosso planeta, o nosso meio ambiente, né? Em comemoração a essa semana que é tão importante para nós. Eu queria deixar um convite para vocês, Luciana, que aparece de vez em quando aqui. E para vocês... Não, pois é, eu quero chamar mais vezes, né? Não parece de vez em quando. Egídio e Udo, se sintam à vontade. Quando quiserem, vem para cá. Obrigado. Estejam aqui junto conosco, porque, afinal de contas, o Estação Hamburgo é um programa aberto e agora vem aí mais uma grande atração aqui da sua Vale TV. Não saia daí. Muito boa noite. Bom final de semana. Todo mundo amanhã com muitas atividades, principalmente no Parcão, amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.